Fala galerinha Geek, beleza? Eu sou o Sando e galera é o seguinte, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui algumas HQs que eu comprei para aumentar mais a minha coleção e para continuar aquela meta que eu estipulei, inclusive não lembro qual o vídeo que eu falei aqui no canal, mas que eu tinha uma meta e que eu estipulei uma meta de ler pelo menos uma HQ por semana até o final do ano, então por enquanto a minha meta está dando certo e com essas HQs aqui, pelo menos por mais uns dois meses, essa meta está garantida. Essas revistas que eu vou mostrar pra vocês aqui, quem me segue lá no Instagram já sabe quais são essas revistas, então se você é novo aqui no canal ou não me segue lá no Instagram, tem um link aqui embaixo que está aparecendo aqui no vídeo também o nome do meu perfil lá no Instagram e segue lá porque eu sempre estou dando um spoiler dos próximos vídeos e sempre também estou postando foto aqui das minhas coleções, beleza? E se você veio aqui porque curtiu o tema, curtiu o assunto, convido você para conhecer os outros vídeos do canal se inscrevendo aqui, mas vai conhecer os outros vídeos do canal depois que você se inscreve aqui, beleza? Porque como eu sempre falo, aqui tem diversos aqui de conteúdo para todos os tipos de gostos, beleza? Então sem muita relação, bora lá para o vídeo. Então pessoal, eu comprei aqui ó, tenho oito HQs, alguns meses aí tem cinco semanas, outros tem quatro, mas vamos deixar numa média de quatro semanas por mês, então eu tenho aqui HQs para mais dois meses aí para eu poder ler, para conseguir cumprir aquela meta, pelo menos para abril e maio ainda, essa meta vai estar garantida. Só uma historinha rápida aqui né, eu não era muito de ler HQs, comecei a ler, eu já tinha algumas HQs aqui em casa, estava encostado e tal, sempre gostei de ler livros né, porque a gente tem bastante livros e tal, mas HQs não eram muito meu forte, apesar de eu ter algumas aqui, aí eu comecei a ler, comecei a pegar gosto, e esse gosto eu acho que não vai parar mais. Então, sempre quando eu vou comprar algumas HQs, lembrando né, 90% das HQs que eu tenho aqui eu compro em sebo, é bem mais em conta, e todas as HQs que eu compro em sebo, elas estão em perfeito estado, inclusive essas aqui, que eu já tirei do plástico para poder adiantar no vídeo, inclusive essas aqui estão em perfeito estado, que eu vou mostrar para vocês tá, eu compro ali as vezes umas oito, dez HQs né, e sempre gosto de estar alternando né, metade da DC, metade da Marvel, até eu tinha pego cinco de cada né, aí eu mexendo ali na prateleira né, eu vi essas HQs aqui, deixa eu mostrar para vocês. A nova DC começa aqui, prelúdio para a crise final, essas histórias aqui, elas estão divididas em dez HQs né, em dez volumes, aí quando eu comecei a ver ali, puxei um, puxei dois, puxei três, eu olhei ali e falei, nossa cara, coleção praticamente completa, eu disse, não, então dessa vez eu não vou pegar nenhuma da Marvel, eu vou pegar essa coleção aqui da DC, para poder fazer, completar uma coleção aí né, porque eu tenho assim várias revistas aqui, toda a Marvel e como da DC, que eu não tenho uma coleção completa né, às vezes o ruim de você comprar as coisas em sebo, é que você não consegue pegar uma sequência, essa é uma falinha que tem né, mas pelo preço, pelo seu custo benefício, vale bem a pena né. Então essa daqui, que vai do volume 1 ao volume 10, é o que eu estava procurando ali na prateleira, eu consegui encontrar o volume 1, o 2, o 3, o 4 infelizmente eu não achei, e o volume 10 eu também não achei. Eu já pesquisei na internet, para poder comprar esses dois volumes que está faltando, mas confesso para você que o preço é meio salgado, essas 8 revistas que eu tenho aqui, eu paguei 50 reais nelas, sai em média de 5, 6 reais cada uma dessas aqui, e eu fui ver na internet, para você comprar uma só, às vezes sai 10, 15 reais, e com o freq sai quase o preço que eu comprei de todas essas aqui, vai sair quase 50 reais o freq de uma revista, ou seja, o freq é bem mais caro do que HQ né. Mas eu vou dar mais umas pesquisadas na internet, ver se eu acho em algum lugar e um pouco mais em conta, vou pesquisar em mais alguns cebos também, para ver se eu encontro essas revistas que estão faltando né, a número 4 e a número 10. Mas eu já falei demais galera, eu lembrei bastante, quero mostrar para vocês aqui todas elas agora tá. Então vamos lá, então tem essa primeira aqui ó, que eu mostrei para vocês né, a nova DC começa aqui, Prelúdio para a Crise Final. Então essa aqui é o volume 1, e como eu falei, não é revista recente tá, essa aqui era de 2008 a 2009, então tem aí quase 15 anos que tem essas revistas aqui né, e como eu falei para vocês, elas são bem conservadas, eu tirei do plástico já para poder adiantar no vídeo, elas são bem conservadas tá. Por dentro aqui, aquela folha, folha de jornal né, que a gente fala, perfeito, eu já tenho outras HQs nesse mesmo formato que eu comprei, então é perfeito, dá para você ler tranquilo, nada deformado das páginas, tá inteirinha. Eu não sei se foi algumas HQs que sobrou na banca, que o cara, sei lá, às vezes pegou para revender, ou foi alguém que às vezes já leu e já colocou para vender, porque estão bem conservadas mesmo né. Então tem essa aqui né, que é a primeira, e aqui tem ó, e ainda Adão Negro, a Era das Trevas. Essa aqui eu já comecei a ler, tá, tô bem no comecinho dela ainda. Então a segunda é o mesmo nome ali, né, mesmo tema né, Prelúdio para a Crise Final. Renascimento, e aqui tem, e ainda, os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Terceiro, essa aqui, Prelúdio para a Crise Final né, a Maldição de Adão Negro. É bem bonita né, acho bem bonita a capa né. Então essa aqui é o número 3, e aqui ainda tem, e ainda, a conclusão de os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Deixa eu mostrar para vocês a parte de trás né, olha aí. Essa aqui é a parte de trás da primeira, tá. Essa aqui é a parte de trás da segunda. E essa aqui é a parte de trás da terceira. Então a quarta eu não tenho, mas como eu falei, eu pesquisei na internet, eu quase que comprei, mas eu parei assim para pensar, poxa, mas por esse preço aí, eu vou esperar um pouco, como eu falei, eu vou dar mais uma olhada em alguns outros sebos, para ver se eu consigo achar né, o volume 4 e o volume 10. Ó, tem essa aqui né, que é o número 5, e ainda, a Morte dos Novos Deuses, e a busca por Ray Palmer. Aqui fala né, grátis, pôster, para você colecionar. Vamos ver se tem um pôster aqui mesmo né, é do pôster, eu acho que não, pelo menos que eu olhei aqui rápido, aqui não tem. Eu não sei se o pôster pode ser isso aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, como se fosse aqui uma página do Planeta Diário. Bom, não sei se é isso aqui, porque aqui não falo né, apenas diz aqui né, grátis, eu superposto para você colecionar. Mas não, não sei se é isso aqui. Olha aí, tá, número 6, tá aqui ó, Crepúsculo Escarlate, tá. E ainda, a Morte dos Novos Deuses, né, que contagem regressiva para a aventura. Olha aí, a parte de trás, deixa eu mostrar aqui, né, 5, né, a parte de trás também. Olha aí, e as capas, como eu falei, são bem bonitas mesmo, né, olha aí. E por dentro né, todo o mesmo estilo, né, bem detalhado também. E o tamanho da letra que dá para você ler tranquilo, de boa, não vai ter dificuldade alguma, né. Número 7, essa aqui ó, Prelúdio para a Crise Final, número 7, né, Desafio Arcano, tá aqui o nome aqui embaixo, né. E ainda, a Morte dos Novos Deuses, né, e a busca por Ray Palmer também. Me diz aí, né, se vocês já leram essas HQs aqui e tal, se valeu a pena a minha compra, né. Essa aqui é a número 8, né, também Prelúdio para a Crise Final, o Homem Animal, a Solta em San Diego. E ainda, a Morte dos Novos Deuses e a busca por Ray Palmer também. A parte de trás, o dia em que o mal venceu. Por dentro também, o mesmo esquema das outras, né, tudo em perfeito estado, né, sem nenhuma rasura. E a última, né, que eu tenho, mas não a última da coleção, que é essa daqui ó, volume 9. É, Prelúdio para a Crise Final, sob o domínio do mal. Olha aí, bonito também essa capa, né. E aqui tem, e ainda a Morte dos Novos Deuses e a busca por Ray Palmer. Então, essa aqui é a número 9, né. Infelizmente, eu não vou ter, como eu falei pra vocês, a 10, que fecha aqui essa saga, né. Não tem a número 4 e nem a número 10, tá. Mas eu tô ansioso pra ler essas HQs aqui. Se eu ver que eu não consigo comprar, encontrar e mais em conta aí, no Sebo aqui, sem ser na internet, né. Talvez eu tenha que comprar pela internet mesmo pra conseguir manter essa coleção. Caso eu não consiga, né, sei lá, por causa do preço e tal, como eu falei pra vocês. Aí eu vou tentar baixar pelo menos no PDF pra não quebrar a sequência, né. Aí mais pra frente eu tento pesquisar mais a fundo na internet, ver se eu consigo comprar ou, sei lá, ficar fazendo uma busca incansável pelos Cebos aí que eu conheço pra poder comprar, né, a parte 4 e a parte 10, pelo menos pra manter essa coleção aqui de HQs. É, como eu falei, tô bem ansioso pra ler essa saga inteira aqui. Se vocês já leram, comentem aqui nos comentários. Como eu falei, né, eu gosto de comprar em Cebo porque é bem mais em conta e os Cebos que eu compro minhas HQs, né. Todas as HQs que eu comprei até hoje estão todas em perfeito estado. É lógico que você comprar ali novo e tal, né, dá um gostinho maior. Pelos preços que as HQs estão, não é fácil não. Tá em torno aí de 25, 30, 35 reais, dependendo do tipo de HQ pra você comprar, né. Então se você comprar duas HQs aí novas, pagando, sei lá, 50, 60 reais, é pra você comprar quase umas 8, 10 HQs aí num Cebo aí pra você poder montar essa coleção. Como eu falei, o problema é que às vezes você não consegue comprar uma sequência, manter uma sequência de uma história, né. Essa é a falha que a gente tem, né. Mas pra você, pelo menos, se entreter um pouco ali, pra ter alguma coisa pra você ler, eu acho que vale a pena sim. E se alguém tiver aí a parte 4 e a parte 10, que tá querendo seguir se fazer, quiser fazer uma doação, eu vou ficar muito grato, beleza? Mas então é isso, galera. Comente no canal pros comentários se você já conhecia essa história, se você já conhece, se vocês já leram essas HQs, beleza? Se vocês quiserem também dar sugestão de vídeo, fica à vontade aí nos comentários pra dar a ideia de vocês, que eu vou analisar com bastante carinho, beleza? Mas então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo e... Falou! Tchau! Tchau!